Um rapaz acusado de vários furtos em residências em Londrina foi preso pela polícia militar. O elemento efetuou um furto a uma residência localizada na rua Grácia Castilho Pagã, parque universitário. Da casa foram levados um televisor, um micro-ondas e um ventilador. Não satisfeito, o assaltante ainda tentou entrar em outra residência, mas dessa ele não conseguiu levar nada. O suspeito teria tentado efetuar um furto em uma residência localizada na rua Mário Secarelli, no Jardim Alcântara, aqui em Londrina. Inclusive, o proprietário dessa residência está aqui comigo, não quer aparecer e tem toda razão depois de tudo que aconteceu. Ele viu, na verdade, a ação do assaltante tentando arrebentar o portão e interviu na situação também para que não pudesse ser levado as coisas da sua residência. Eu estava chegando em casa com a minha família e eu vi que tinha um carro parado na frente. Aí eu dei luz alta, tinha alguém já abrindo e entrando no portão. Tinha carro que aparentemente ia acabar de arrombar o portão. Aí eu aproximei do carro, ele voltou correndo, entrou no carro que estava parado e foi embora, invadiu. Ele ia, com certeza, efetuar. Já tinha arrombado o portão, não conseguiu, não chegou a disparar o alarme, mas já tinha arrombado. Depois disso, você também tentou segui-lo? A minha família desceu, eu vi que ele entrou sozinho no carro, acompanhei ele passando os dados para a polícia, que já, de uma maneira muito rápida e eficiente, conseguiu abordá-lo, porque eu não consegui acompanhar ele na rodovia em alta velocidade, com alto risco ele conseguiu evadir e a polícia abordou ele na sequência em questão de minutos.